Bom dia meu povo do Rio de Janeiro, vamos acordar, estamos começando mais um Balanço Geral Manhã e juntinhos vamos até as 8h30, pense no cara que acorda animado e falando alto mas na verdade é energia boa, é isso que a família Balanço Geral Manhã quer que você sinta em casa, notícias ao vivo, prestação de serviço, trânsito, tempo, vacinação Lívia Mendoza cantou a pedra, vai chover ontem, choveu é, então quer saber como é que fica o tempo, daqui a pouquinho ela já está na área daqui a pouquinho ela chega com mais informações e o copo já está? Sobe o copo bebê, olha que imagem maravilhosa o copo decolando ó, depois daqui a pouquinho, imagens ao vivo do nosso Rio de Janeiro tudo que acontece o copo mostra, começamos na empolgação o copo já está com a turbina ligada e já saiu com tudo é assim do jeito que a gente gosta, hashtag BGMRJ 21-9-6974-3884 fiquei muito feliz de começar o jornal com o copo agora volta pra cá porque tem notícia olha, já estão no Rio os destroços do bimotor que caiu com a cantora Marília Mendonça e outros quatro ocupantes agora vai ser feita uma perícia e a Adriana Oliveira vem chegando com as primeiras informações bom dia, Adri bom dia, Vaguinho os destroços do avião que caiu com Marília Mendonça e outras quatro pessoas em Minas Gerais já estão no Rio de Janeiro o caminhão trazendo a fuselagem chegou no fim da noite desta terça-feira esta é uma peça importante na investigação que apura as causas do acidente os técnicos do CENIPA também devem avaliar os dois motores que ainda estão em Caratinga Minas Gerais, onde aconteceu a queda a reportagem completa sobre como estão as investigações e os depoimentos das testemunhas você acompanha ainda hoje numa reportagem aqui no Balanço Geral Manhã é daqui a pouco é isso, daqui a pouquinho Adriana Oliveira então traz a reportagem completa e olha, o bicho pegou na presidente Dutra, hein? é? tá duvidando? bom dia, Felipe Figueira bom dia, Vaguinho uma ação conjunta de inteligência das polícias civil e rodoviária federal impediu que todo esse carregamento pudesse chegar nas mãos de criminosos aqui no Rio de Janeiro como isso foi possível eu te conto daqui a pouco aqui no Balanço Geral Manhã vamos com tudo Felipe Figueira daqui a pouquinho tá com a gente também essa é a família Balanço Geral Manhã e ó, olha só quem tava perto de uma estação BRT na Zona Oeste se liga no tamanho da criança não entendeu? aí, vai vendo dá pra ver não? hein? quer saber o que aconteceu com meu Deus com esse jacaré é só você ficar esperto aí prepara o seu café que daqui a pouquinho eu tô voltando aguenta 6 horas e 38 minutos estamos só começando mais o Balanço Geral Manhã o jornal é esse que você faz junto com a gente pela hashtag bgmanrj ou 21969743884 hoje eu tô no pique uma chuva de informações que nós levaremos para a sua casa quando eu falo nós eu não tô falando só eu eu tô falando da Lívia Mendonça cheguei bom dia olha só que introdução vou trabalhar rodeio bom dia nossa, essa risada é bem sincera, né? entenderam? Lívia Mendonça então a rima de hoje é, vamos de prestação de serviço me dá uma notícia boa aí da Supervia, vai vai pensando na rima pra ela porque tá frio hoje, né? é super, entendeu? super fria? é, tá fria, gente tá frio hoje o negócio tá complicado hoje já mas sabe o que é que é que a gente viu a semana inteira com problema na super fria, né? super fria desse jeito que a gente vai chamar dessa vez, gente é no ramal de Belforroso, tá? está operando agora com intervalos irregulares mas o que que aconteceu dessa vez? aqui tá o ramal de Belforroso pra gente mostrar pra vocês ó a triagem, Lívia Mendonça lembra Benfica? é, triagem Benfica pegava muito por lá e aí vai aqui, ó Belforroso até triagem, né? ó, situação complicada de novo tá? Supervia informou, gente que houve uma ocorrência no sistema de sinalização de novo? é, mas mudaram a desculpa mas a gente não consegue entender nesse sistema de sinalização quer dizer o que? que o povo é, resumindo a isso, né? porque, ó lá na estação de Belforroso os três aguardam então ordem de saída e foi a mesma coisa a gente lembra que aconteceu ontem só que e ontem, ontem no ramal de Saracuruna? sim então a sinalização não tá legal em vários lugares não tá legal estão especulando chegaram a especular por aí dizendo assim ah, jogaram alguma coisa na linha ferra mas a gente entrou em contato com a Supervia que disse que não que não aconteceu isso o problema foi foi um problema na sinalização pelo menos assumiram, né? é, porque vou te falar um negócio tá puxado, hein? nosso objetivo aqui é sempre cobrar estamos aqui justamente pra isso e a gente cobra como? cadê o nosso temido calendário da Supervia e que, ó a gente comemorou né, Supervia vou falar de novo com vocês a gente comemorou a gente tava aplaudindo mas acho que era por conta justamente dos feriados mesmo no mês passado porque a situação aqui meu filho essa semana então o negócio tá complicado elogiamos no mês passado eles falaram agora a gente vai voltar normal e o negócio tá tão feio mas tão feio que a gente já começa o jornal com um xizinho ou seja, a gente já tá antecipando que o problema chega pra gente de madrugada é, a gente já começa assim logo nos primeiros momentos sabe, abriu a Supervia, né? o trem começa a funcionar não começa, né? já tem problema acontecendo é verdade então essa semana então segunda, terça e quarta-feira com problema nos trens aqui do Rio de Janeiro a gente vai atualizando pra você aí de casa também, tá? você nos ajuda e demais hashtag BGMRJ ou 21-969-74-3884 Lívia Mendoza o copo hoje decolou cedo já no começo do jornal querendo dar informação então nós vamos com imagens do helicóptero da Record TV Rio Lívia Mendoza bom dia pra nossa equipe aérea coisa boa demais arrebentando a boca do balão tá indo pra estação de Belfort Rocha é isso, Robrio? é, tá indo pra lá pra ver a situação pra mostrar a situação do nosso povo por enquanto dá pra reparar o seguinte o céu anuviado o tempo fechado Lívia Mendoza falou tá falado ó gente ele corrigiu hoje tá demais né eu vou fazer trepe eu faço de tudo aqui é tudo aqui é o seguinte é de ponta a ponta é geral, ligado ó, vem cá vamos fazer o seguinte enquanto o copo vai lá pra Belfort Rocha isso é pra mostrar a sua participação também é importante é isso sabe por quê? isso faz toda a diferença na hora da gente cobrar realmente uma resposta da Supervia sabe? não dá pra todo dia a gente começar um jornal aqui e dizendo ah, passageiros da Supervia atenção porque tem uns problemas agora tenha paciência pera lá, né paciência pra quem quem pega o trem quem precisa ir trabalhar quem vai enfrentar uma estação lotada daqui a pouco porque é isso acúmulo, né já é lotada é, demora mais a situação complica ainda mais então você pode mandar sua mensagem você pode participar do jornal que a gente vai continuar cobrando aqui por você sempre, tá? você vê a gente a linha ferra, né a gente vai e vai até encontrar até a gente conseguir encontrar um trem aqui perdido no Rio de Janeiro é isso ó, vem cá o bicho pegou na comunidade Nova Brasília em Niterói, Nível é, foi dessa vez foi lá em Niterói a situação complicada, né gente, um intenso confronto entre criminosos e policiais militares do 12º Batalhão a Batalhão ali de Niterói e os moradores obviamente ficaram assustados, né mais uma vez a comunidade Nova Brasília fica ali no bairro Engenhoca, tá e nós temos esse vídeo aí pra mostrar pra vocês que foi gravado por moradores que ficaram sem conseguir passar pela região não tinha como aqui olha essa situação aí, como é que passa? é, na tela escura aí, ó direita do seu vídeo a gente consegue vou deixar o vídeo você atender eita olha a rajada vai morrer vai morrer aí olha só tentava morrer é vagabundo filmando, hein é vagabundo essa observação é boa ou seja gosta de mostrar acha que tá fazendo eles acham que isso é fecha eles querem mostrar que tão fazendo barulho aí, vai morrer vai aí quando toma ali uma caroçada na perna pega a arma joga pro lado e grita acabou parei a brincadeira por isso que eu sou a favor tá trocando tiro com a polícia acabou o monitor passa o rodo tá na época de briga de infância de mano a mano porque antigamente era mano a mano ainda podia né não tinha esse negócio cansou levantou a mão bota o outro te embrulha pra presente aí tu quer o que tá atirando e debochando a polícia ou melhor debochando o povo né Liza exatamente isso é do povo mesmo sabe porque você vê as pessoas ficam lento do trago um confronto acontecendo a gente tá falando de uma comunidade ali em Nova Brasília se a gente reparar muito bem é uma comunidade plana é um caso assim era moradismo ou mais né e aí de repente vem o tráfico foi tomando né cada vez mais conta ganhando mais espaço e aí decapouco assume um espaço enorme tudo vira uma comunidade não que seja um problema virar numa comunidade não o problema é o tráfico não exatamente eles ganham espaço a população fica sem acesso né aos serviços da prefeitura do governo do estado sem entretenimento de qualidade o vagabundo antigamente ficava reservado no morro tá descendo pós-fal tá querendo ganhar a pista então o negócio tá cada vez mais livre é muito tiro muito tiro muito tiro você mora aí na região manda mensagem pra gente como é que está atualizando também principalmente como é que está a situação de momento não esquecendo que a gente volta a falar da supervia já já aqui no balanço geral amanhã tá a polícia inclusive confirmou que teve operação de fato né tiveram clienções também é isso gente olha que coisa maravilhosa a grande maioria notícia boa também é bom dar a grande maioria dos municípios do estado não teve nenhuma morte por covid-19 nas últimas 24 horas gente passar essa informação é tão bom lembra que na época a gente ficava assim como é que se fala ano passado ano retrasado dizendo olha gente aumentou o número de mortes então contar essas coisas boas passar esse tipo de notícia nos faz bem a Monique Bittencourt vem chegando com a gente e ela já vem sorridente ó rimou de novo rapaz hoje eu tô terrível então vem trazendo notícia boa né bebê bom dia bom trabalho pra você fale baixo para não acordar o Augusto bom dia bom dia Vaguinho bom dia pra Lívia bom dia pra todo mundo que nos acompanha olha só como é que é importante o avanço da vacinação e a gente dá um tipo de notícia dessa uma notícia que a gente já tava ansioso pra dar né sobre a queda no número de mortes por covid-19 olha só que legal Vaguinho o Rio de Janeiro por exemplo já tá com 70% da população totalmente imunizada com as duas doses ou com a dose única e quando a gente fala dos adultos que são pessoas de 18 ou mais a gente já chegou numa taxa de 90% de vacinados ou seja esse número também reflete na queda dos índices como você falou olha só a Secretaria Estadual de Saúde disse que nos últimos nove dias 56 cidades fluminenses não registraram nenhuma morte por covid-19 é uma notícia muito boa nas últimas 11 horas apenas 11 cidades registraram mortes então a gente tá acompanhando aí essa queda do número que não só de mortes mas também internações no número de novos casos por exemplo em outubro a gente teve aí no número de internações de pessoas com mais de 70 anos 77% a menos do que em setembro ou seja já é uma queda considerável atualmente na capital 69 pessoas estão internadas a gente tem em todo o estado uma taxa de internação das enfermarias de 17% nas UTIs um pouquinho mais de 26% ou seja a vacinação avançando mais pessoas tomando a vacina no final de semana a gente deve chegar a 75% da população totalmente imunizada uma ótima notícia eu tô dando essa notícia alto que o Augusto acorde mesmo com essa notícia todo mundo tem que acordar com boas notícias não é mesmo então a gente vai acompanhando é claro que a gente não pode descuidar o prefeito disse que ainda que a gente chegue a 75% da população vacinada talvez a gente ainda não tenha a liberação do uso de máscaras em lugares fechados mas a gente sabe que já tá liberado em lugares abertos e a gente vai acompanhando pra que já já a gente possa dizer que a gente zerou aqui o número de mortes no Rio de Janeiro né Vaguinho exatamente tá certíssima que acorde que acorde com boas notícias esse é o objetivo principal do Balanço Geral Manhã sou muito seu fã viu Monique Bittencourt e daqui a pouco ela volta com a gente já que ela falou que a vacinação é que tá fazendo o negócio andar Lívia Mendonça já tá na área pra te passar faz toda a diferença né já vou mostrar aqui nosso calendário porque é dia de repescagem pros idosos também tomarem a dose de reforço aqui no Rio de Janeiro só pra gente reforçar então os nossos telespectadores que tem 62 anos ou mais ou sua mãe seu pai seu vizinho avisa pra todo mundo que não tomou na segunda e na terça a dose de reforço hoje é um dia especial então aqui no Rio de Janeiro só pra reforçar aquela informação dos 92 municípios aqui do nosso estado olha que coisa boa 81 gente 81 não registrou nenhuma morte gente é motivo da gente comemorar isso nas últimas 24 horas então você imagina amanhã esse número pode ser melhor ainda e aqui na cidade do Rio de Janeiro 90% da população pelo menos já tomou a primeira dose olha só palma gente assim a gente avança tem que vibrar pode avançar também no trânsito pode ser ruim e a gente comemora vamos com imagens ao vivo do helicóptero da Recóter hoje o negócio tá acelerado tá todo mundo acelerado e vocês estão muito felizes avanços da vacinação e tudo mais que bom ter o avanço da vacinação pro povo ficar feliz de algum lado né porque se depender da supervia é essa situação aí estamos aí no ramal de Belfor Roxo pra mostrar a triste realidade do passageiro hoje que precisa pegar trem no Rio de Janeiro mais um dia tá ah Lívia mas será que você não tô vendo notícia de ontem essa imagem é repetida não tanto que é outra situação ontem o problema era no ramal de Saracuruna hoje o problema aí em Belfor Roxo ontem o outro também teve Saracuruna será que é dois em dois dias igual vacinação é um problema seríssimo gente que o Rio de Janeiro enfrenta que é o transporte público a gente sabe disso então por isso estamos aqui pra cobrar todas essas pessoas estão aí aguardando num número menor agora Faguinho porque são seis horas e cinquenta minutos né sejamos sinceros também daqui a dez minutos você vai ter a realidade totalmente diferente lotada né porque os três estão parados por que que estão parados Lívia não teve uma interrupção total o que tem agora atraso segundo as informações a gente não sabe problema na sinalização mas que problema era pra dar o sinal verde saiu vermelho eu acho assim até Vaguinho é bom pra gente cobrar o nosso compromisso aqui com o nosso telespectador é justamente esse ou Supervia não tem que responder pra Lívia pro Vaguinho pro jornalismo da Record não é pro povo vamos ser mais específicos vamos ser mais claro problema na sinalização que problema é esse que horas resolve que horas resolve já está sendo feita alguma coisa e o que que pode fazer pra melhorar porque ontem teve problema também e amanhã vai ter problema de novo ontem era da era sinalização também já cagueta logo e aí ontem foi negócio de cabo que não era cabo que não era dali a outra sinalização tem a ver com roubo de cabo ou Vaguinho tem alguma coisa então assim se for um problema de falta de manutenção porque sinalização até onde eu sei é um problema assim né pensando num sinal de trânsito pensando num sinal de trânsito falta de manutenção se tem um problema ali acontecendo o que que acontece os técnicos imediatamente tem que ir lá pra tentar consertar tem inúmeras soluções pra serem feitas pra evitar também então não dá é o povo ficar aí parado de braços cruzados atrasando a gente vem muito bem com o telefone avisando o patrão avisando tentando justificar o injustificável é isso por o erro do outro né então não dá essas pessoas já pagaram a passagem elas tem o direito do transporte digno aqui no Rio de Janeiro de qualidade é verdade vamos acompanhando tudo Lívia Mendoza vamos mandar logo no trânsito hein vamos vamos tentar ajudar você né vamos tentar dar uma solução uma opção a gente tenta te ajudar do nosso jeitinho a gente sempre tenta uma alternativa aí a Avenida Brasil gente o trânsito complicado já na Avenida Brasil essa imagem é sentido centro da cidade né como estamos vendo a movimentação ao vivo sentido zona oeste lá à esquerda do seu vídeo você consegue perceber que já tem muitos carros circulando mas não chega em garrafar você vai pra onde? vai lá pro túnel Santa Bárbara? pode ser então vamos lá então pra 31 de março mostrando o túnel agora pra você também a movimentação excelente para o centro o trânsito tá bom ali vamos ajudar o povo agora de Niteróis é Niterói ainda mais que tá sofrendo com a violência estamos aí pra mostrar foi complicada a situação em Niterói essa noite muito tiroteio por lá mesmo então a gente tá aí pra pelo menos fluir o seu trânsito 17 minutos é o tempo de travessia sentido Rio de Janeiro e 13 minutos sentido Niterói agora daqui a pouco a gente faz mais um giro pela cidade falou tá falado com o Lívia Mendonça gente olha isso uma coisa que revolta gente uma escola municipal em Padre Miguel Zona Oeste do Rio virou uma terra sem lei o espaço foi invadido por criminosos ó tá cheio de pichação as crianças estão sem merenda tá bom pra você? Diogo Menezes o lugar que deveria levar a esperança virou sinônimo de medo eu quero até tirar meu filho daqui desse colégio eu só não tirei ele por causa da pandemia medo né porque o colégio ultimamente tem sofrido bastante ataque os pais de alunos se reuniram em frente à escola municipal professor Vantuiu da Silva Cardoso em Padre Miguel na zona norte do Rio para reclamar do vandalismo eles ficam lá dentro soltando pipa jogam bola e muitas das vezes elas mandam eles saem e eles não saem porque já é homem grande já é menino grande entendeu elas são mulher fica aqui sozinha eles pulam eles fazem festa ou ainda trazem som segundo os pais de alunos só nas últimas semanas a escola foi invadida cinco vezes na quinta-feira passada os criminosos levaram notebooks televisores e projetores a escola ficou fechada logo após esse ataque e os alunos foram atendidos de forma remota as aulas presenciais só voltaram na sexta-feira e ainda estão com o horário reduzido pega às sete e meia e larga às dez e meia só estão falando isso eles alegam que não tem como ficar com as crianças mais tarde porque tem que resolver várias situações aqui na sala de aula nessa última invasão os fios de eletricidade do banheiro e da cozinha também foram levados as fotos mostram as fiações destruídas por conta disso os refrigeradores estão desligados e os alunos ficaram sem merenda a diretora avisou que não vai poder servir o almoço das crianças e com isso a gente fica muito triste porque inclusive ontem teve uma mãe que falou que no final do mês não tinha um arroz para dar para as crianças que a criança precisa da alimentação na escola a escola que atende alunos do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano não possui câmeras de segurança recentemente segundo os pais teria sido instalado um sistema de alarme no local no valor de 16 mil reais investiram 16 mil em um alarme podendo investir na educação das crianças na alimentação das crianças e vai continuar roubando os bandidos também invadem o colégio para utilizar a quadra esportiva o muro baixo estaria facilitando a entrada é um muro muito baixo qualquer pessoa entra aqui a quadra está degradada porque eles pulam para fazer vários tipos de coisa na quadra facções criminosas deixam a assinatura nos muros e o prédio da escola também está com a estrutura precária segundo os pais chove dentro da escola as crianças não podem vir à escola porque chove os pais pedem mais segurança para evitar que a sala de aula seja o cenário de um problema maior o medo agora é deixar meu filho em aula o que pode acontecer a gente pode chegar aqui encontrar um acidente um desastre aqui olha na minha opinião no meu ponto de vista o muro baixo pouco importa vagabundo tinha que respeitar as crianças os professores os orientadores botar o muro alto não sei se vai resolver bom em nota a Secretaria Municipal de Educação informou que vai fazer os reparos na escola mas é bom a vagabundagem começar a respeitar os professores o povo chama ele vai nosso xerife do povo João Pedro Barrocas eu te pergunto onde é que você está onde é que está já me responderam bem a circular imô zona norte do rio João eu já estou até vendo o buraco aí atrás é grande bom dia irmão bom dia o povo chamou o xerife chegou é vaguinho bom dia pra você uma ótima quarta-feira pra geral pra todo mundo que está acompanhando o balanço geral manhã dessa quarta-feira pois é muita gente ligou pra Record TV muita gente passou mensagem pro meu Instagram reclamando desse buraco aqui que fica na avenida Braz de Pina aqui na Penha Circular esse buraco já está aberto aqui há mais de dois meses vaguinho nada foi feito o risco de acidentes é muito grande já dois motoqueiros já se acidentaram aqui o medo é de que algo mais grave possa acontecer um buraco que fica olha só coladinho na tampa da galeria de águas pluviais a prefeitura já foi avisada até agora não fez nada quem fez foi os moradores que colocaram essa caixa de madeira aqui pra alertar olha só o tamanho do buraco vamos ter que sair aqui porque estamos no meio da rua mas esse é o risco que o motorista passa todo dia aqui na avenida Braz de Pina o motorista tem que passar ligado atento desviar do buraco que é muita armadilha e é um problema digamos até simples pra prefeitura mas que até agora nada foi feito que é pior coincidência ou não desde que esse buraco foi aberto o esgoto está retornando pra dentro das casas e das lojas então a reclamação aqui é geral então fica aí o apelo pra prefeitura pra resolver esse problema que não é um problema assim tão difícil pra prefeitura resolver mas que pode causar acidentes e até mortes então não é por falta de aviso os moradores estão reclamando mas até agora nada foi feito Vaguinho ô xerife do povo geralmente bota olha só o carro passando a alta velocidade olha lá eita nóis ó geralmente bota uma culpa no furto da tampa a tampa tá no lugar o buraco é do lado agora me espanta uma rua uma avenida extremamente movimentada e a prefeitura demorar dois meses pra resolver tem certeza que alguém tá assistindo aí né ou a subprefeitura ali da zona norte ou então a prefeitura manda a secretária de conservação alguém tem que resolver esse negócio vai esperar cair marmoto hein a gente tá de olho o povo chama o xerife vai muito obrigado pelo seu carinho pela sua confiança olha os destroços do avião bimotor que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas já chegaram no Rio a fuselagem e as asas vão passar por uma perícia detalhada em um hangar da aeronáutica pra tentar esclarecer as causas do acidente Adriana Oliveira acompanhou tudo veja o caminhão com os destroços da aeronave onde estavam a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas chegou na base aérea do Galeão no fim da noite desta terça-feira o deslocamento contou com a escolta de viaturas da aeronáutica e ainda com o apoio da polícia militar e da guarda municipal já na chegada à ilha do governador a fuselagem é uma peça importante na investigação que apura as causas do acidente e será analisada por técnicos aqui do centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos o CENIPA os técnicos também devem avaliar os dois motores da aeronave que ainda estão em Caratinga Minas Gerais onde aconteceu a queda ainda não foi definido para onde essas peças serão levadas já a fuselagem do avião foi cortada em pedaços para facilitar o deslocamento o avião onde estava a cantora saiu de Goiânia capital de Goiás e caiu na tarde da última sexta-feira ninguém sobreviveu em relação ao inquérito que apura responsabilidade criminal deve ser pedido para a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais um relatório sobre os reparos que foram feitos nos cabos de distribuição onde a aeronave bateu segundo o delegado responsável os laudos periciais são considerados fundamentais para concluir a investigação sobre o acidente dois minutos vamos de prestação de serviço vamos de mais ao vivo do helicóptero da Record TV Rio vamos para onde Líder Nando? Trevo das Margaritas olha só um nozinho no trânsito igual esse caminho porque é um nó quando a gente olha assim de cima fala a verdade olha está mesmo está tudo embolado esse trevo geralmente embola mas está embolando mais para cá Zona Oeste quem está vindo a Zona Oeste vai usar a Brasil para quem casse a sonda agora a Avenida Brasil olha só o trânsito complicadinho aí na região olha o copo dando rasante rasante não está longe pra caramba a câmera que é boa mas vai acompanhando o trânsito do lado esquerdo sentido Zona Oeste do lado direito sentido Centro do Rio de Janeiro o trânsito está bem embolado como Lívia Mendoza gosta de falar use vias alternativas use vias alternativas nesse ponto aí estou tentando arrumar uma solução para você vai por dentro a verdade mas aí tem tantas situações complicadas ali por dentro porque no Rio de Janeiro a gente tem que ver mas depois eu fluir olha ali vai andando então tá então pode seguir pela Avenida Brasil sim existem alguns pontos de retenção na principal Viespresso do Rio de Janeiro a gente sabe disso por exemplo Trevo das Margaritas complicadinho chega lá na altura de bem fica complica de novo bem mais à frente né obviamente aí complica de novo tá então assim não tem aquele engarrafamento monstro agora aí na Avenida Brasil tem pontos de retenção excesso de veículos é isso meu pai vivia dizendo quando eu falava vamos tentar uma via alternativa o menor trajeto entre um ponto e outro é uma linha reta então se tu puder ir pela Brasil vai siga pela Brasil porque estão em segurança mesmo agora olha pra dizer isso o negócio tá feio porque a Brasil tá muito perigosa Olívia Mendoza para tudo tá o que que é isso você não sabe na tela a princípio é uma estação aí você olha pra esquerda a rua depois você olha pra mais pra esquerda um rabo enorme gente do céu um jacaré gente olha esse bicho aí tá apareceu gente lá na Estrada dos Bandeirantes aí lembra dessa música sim eu não lembro dessa música eu sei que eu paro do jacaré assim eu sei que eu paro o tamanho do jacaré mas o que você vai fazer em Curicica eu tinha que chamar aquele moço lembra aquele moço lá de São Gonçalo que não se chama o jacaré eu acho que é o João ele viu uns 200 filhos eu tinha que chamar pra ensinar o povo gente eu lembro que aquele senhor ensinou pra gente uma técnica que tinha que esconder o rosto o olho dele pra ele não poder ver o que que tava acontecendo ali entendeu eu lembrei eu decorei o dia que eu ver um jacaré eu vou fazer isso não vou sair correndo eu vou ficar apavorada é lógico ele mobilizou com um pouco de técnica nossa eu ia ficar apavorada ali gente mas você imagina o negócio já tá complicado né aí muitos motociclistas motoristas pararam pra tentar impedir que o animal tinha que cuidar do bichinho é verdade ele tava ali em cima da calçada em frente da estação praça do bandolinha olha quem pega a estação deve tá morrendo de medo agora de manhã algumas pessoas gente chegaram a arremessar também fio né pra tentar segurar ali o jacaré pra amarrar o jacaré mas foi complicado tá muito importante a gente pode falar isso aqui que nessas horas tem muito cuidado pra não estressar o bichinho que ele pode ficar agressivo né pode estressar você vê que os bombeiros foram acionados do quartel do jacaré paguá e conseguiram então retirar um animal ele acabou encaminhado pro parque chiquitinho aqui no recreio no recreio dos bandeirantes a gente lembra gente que muitos jacarés tem aparecido aqui na zona oeste do Rio de Janeiro até aquele filhote lembra que recentemente aí a imagem o Rio de Janeiro é um negócio tão incrível que usou como se fosse olha lá fica vendo como se fosse uma arma foi pra cima do cara toma vai pegar o jacaré foi foi briga tudo isso é cachorro o jacaré não faz barulho o jacaré não faz barulho não o cachorro você tá imitando o cachorro ali do lado é isso? o que rapaz eu vou te falar e o jacaré? eu tô brigando com o jacaré olha lá o jacaré tá com a boquinha aberta mas é o jacaré ou é o jacaré? não, qual é o feminismo de jacaré? feminismo de jacaré mais de fêmea, né? é jacaré jacaré eu nunca ouvi falar vamos fazer o seguinte depois o nosso especialista em assuntos aleatórios Fábio Peixoto vai falar com a gente o que que tá acontecendo será que a gente pode perguntar isso aí por que que tem muito jacaré aparecendo por aqui a gente já sabe que é uma terra que tem jacaré paguá enfim será que jacaré paguá tem a ver? meu Deus ih gente olha essa imagem aí é ao vivo é ao vivo será o mesmo jacaré? ou a jacaré? ó esse canal aí ali na Gil Camachado é perto de começo onde o jacaré foi levado pois é tem muito jacaré muito a gente vê essa imagem tem até domador de jacaré lá você sabia? não agora a história de jacaré paguá tem algum motivo eu quero saber se tem alguma coisa a ver ah não sei gente eu não tava falando com a história a gente vai aqui aprendendo olha lá daqui a pouco eu explico a história resumida pra você então naquela imagem primeira aparecia o Peppa a gente só viu agora aqui no jacaré olha o olho olho de brabo tá ó mas olha só você ficaria de pé em frente com um bicho desse? não daqui a pouco a gente vai deixar o Fabio Peixoto explicar melhor porque ele já foi em busca de todas as respostas porque que esses jacarés eles estão saindo desses locais específicos que já tem bastante que estão andando pegou o BRT atrás de comida seria isso? sei lá vamos deixar daqui a pouco o Fabinho explicar pra gente mas fato é meu filho vê o jacaré liga pros bombeiros é isso porque não vai né a galera é preparada o Fabio Peixoto vai explicar pra gente qual a diferença de jacaré pra jacaré fêmea é isso fêmea e macho é isso é a diferença eu sei que tá olha hashtag bgmrj ou 2196974 3884 participa com a gente manda mensagem que no decorrer do jornal a gente vai bater nesse papo olha um pedreiro de 25 anos foi morto com um tiro na cabeça ele tava voltando pra casa em Maricá segundo a família ele teria sido confundido com um traficante pelos policiais esquece Oliveira conta sua história pra gente eu fico escutando o áudio dele o dia inteiro pra sentir ele perto de mim se o garoto estivesse traficando estivesse trocando tiro com polícia pra que que ele tava se matando de trabalhar dia e noite na chuva fazendo entrega a tristeza a tristeza e a revolta são de uma mãe que viu o filho morto baleado após uma operação policial no dia 20 de outubro na comunidade Risca Faca em Maricá na região metropolitana Matheus Laranjeiras da Silva de 25 anos era pedreiro e estava a caminho de casa quando foi surpreendido pela ação segundo testemunhas ele teria sido questionado a respeito de uma suposta carga de drogas mas ao dizer que não sabia teria sido agredido e levou um tiro na nuca eu ri o corpo dele se eu só não tive coragem de chegar perto e eu perguntava pelo Matheus tinha algum Matheus nessa operação tinha algum Matheus nessa operação e eles não tinha Matheus nessa operação eu falei quem é aquele que tá ali deitado eu sabia que era ele mesmo assim Andressa diz que entrou em desespero ao ter certeza do que havia acontecido eu só vi a escuridão na minha frente o corpo do meu filho esticado lá naquele lugar a arquiteta se surpreendeu quando foi questionada por um dos policiais ele falou assim pra mim seu filho tinha envolvimento eu falei que não que ele não tinha envolvimento ele falou assim isso é o que a senhora sabe né Andressa não se conforma com o que ouviu o que falaram com o pai dele no momento era que meu filho tinha trocado tiro com eles e que ele era traficante a mãe diz que o filho nunca teve envolvimento com o tráfico os próprios moradores que foram ao local quando viram que era ele não é possível ele não tinha envolvimento com nada ele era um garoto exemplar pai de um filho de 5 anos que ele criava sozinho Matheus trabalhava como pedreiro ao lado da mãe que é arquiteta ela não queria que o filho continuasse morando ali os dois sabiam dos riscos ele já vinha mostrando preocupação de estar ali a segurança dele a segurança do filho mas era onde dava para ele pagar sempre quando eu questionava ele falava mãe eu vou sair dali daquele lugar mas é onde dá para eu pagar eu estou trabalhando porque eu quero sair dali para conseguir melhorar de vida o pedreiro até arranjou outra ocupação começou a trabalhar com entregas ele trabalhava de quarta a domingo como motoboy a noite de dia durante a semana e a noite e durante a semana ele trabalhava comigo na obra por isso Andressa questiona a ação das forças policiais no mínimo pelo despreparo delas nesse momento eu acredito que não houve uma operação inteligente quando eu fui enterrar meu filho meu filho estava com o rosto todo machucado meu filho estava com um tiro na cabeça na lateral da cabeça uma pessoa trocando tiro a arquiteta pede que a sociedade reflita sobre essas operações em comunidades isso virou algo muito normal dentro das comunidades às vezes eu vi as reportagens das pessoas falando a polícia entrou em tal comunidade atirando eu achava sabe o que eu pensava eu pensava assim isso é coisa de traficante obrigando a comunidade a falar para poder desqualificar a polícia eu não acreditar agora mãe de Mateus só quer uma coisa eu só quero que a justiça seja feita eu quero que menos mães chorem a polícia precisa de câmeras nos seus uniformes esses setores mais específicos precisam ser aparelhados para a proteção deles mesmos está tudo errado olha acabou de chegar uma nota da polícia militar não é isso eu vou ler na íntegra tá Vaguinho para deixar você em casa fazer o julgamento necessário dessa nota da própria polícia militar tá bom vamos lá assessoria de imprensa da secretaria de estado de polícia militar informa que na noite de quarta-feira policiais militares do 12º batalhão estava um patrulhamento lá no bairro Nuan e Maricá quando observaram indivíduos instalando barricadas na rua Fernando Mendes durante a tentativa de abordagem a equipe foi alvo de disparos dando início a um confronto após cessar os disparos agentes localizaram dois criminosos feridos e um em óbito com eles foram apreendidos uma pistola calibre 40 sete rádios comunicadores e drogas o corpo de bombeiros prestou socorro ao hospital municipal Conde Modesto Leal o caso foi registrado na delegacia de homicídios de Niterói São Gonçalo e Itaboraí é a nota da corporação foi o que a Lívia falou na verdade uma versão é a versão da família dos amigos das pessoas que conheciam de fato esse rapaz a outra é a nota da polícia a versão da polícia a gente não está aqui para comprar uma versão ou outra tem que ser feita uma investigação séria e se verdadeiramente ele não tinha ligação com o tráfico que o policial envolvido nessa operação responda agora se tinha também que seja que fique claro para que essa situação seja esclarecida para quem está assistindo agora você que está em casa tire suas próprias conclusões a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto que Deus conforte independentemente de qualquer coisa o coração dessa família e dos amigos desse rapaz porque como eu falo sempre se a polícia está falando que ele tinha envolvimento se ele de fato tinha a família também não tem nada a ver com isso com as escolhas das pessoas muitas famílias tentam tirar o rapaz o jovem do tráfico e não conseguem não estou dizendo que é o caso agora se verdadeiramente não tinha tem que ser apurado com rigor para que a justiça seja feita vamos acompanhando esse caso de perto agora vamos com imagens ao vivo do helicóptero da Record TV está onde, Riga? Pavuna olha aí a estação da Pavuna são imagens ao vivo do helicóptero da Record TV a gente já imediatamente foi para outra estação para mostrar esse caos mais um dia de estresse a gente pode falar dessa forma aí no ramal então da Supervia essas imagens a gente vai tentar fazer um panorama para ver como está principalmente lá a espera do passageiro porque assim o que aconteceu hoje Lívia? estou ligando agora a TV não estou entendendo de novo o problema na Supervia sim senhor sim senhora infelizmente mais um problema na Supervia dessa vez por conta da sinalização no ramal de Belfor Roxo então teve um problema na sinalização que problema é esse? também gostaríamos muito de saber estamos aqui pedindo a Supervia mas que problema é esse? que sinalização é essa que não funciona meu povo? segunda teve problema em outra estação hoje problema aí no ramal de Belfor Roxo tem um trem vindo será Vaguinho? será Vaguinho? o que? é o metrô é o metrô não tem nada a ver foi só uma gracinha é foi só assim uma pegadinha pra gente aqui também é não deixa de ser um trem mas enfim mas é situação complicada tá lá no ramal de Belfor Roxo agora tá gente por que trem é trem metrô é metrô? digo se os dois são trens ou os dois são metrôs bom fica de continuando mostrando aí a situação eu já expliquei pra você Jacarepaguai né e é já te expliquei e depois a gente vai trazer pro público uma informação de suma importância pra nossa população aí gente o que que tá acontecendo? ah Lívia não tá circulando trem de jeito nenhum está só que intervalos irregulares né então aqueles atrasos que o povo conhece muito bem que afeta bastante a vida do trabalhador principalmente as estações essa aí especificamente da Pavuna a gente vê que não está lotada por que Vaguinho? por que? quando acontece um problema aí nessa estação o passageiro aí tem alternativa do ônibus que não é bom também que não é bom mas pelo menos tem opção passam várias saracuruna no trem é ali passam várias linhas então o que que o passageiro vê? ele já sobe já tem a placa lá o aviso né intervalos irregulares ou então a sinalização já escuta algo a respeito falando que não tá legal aí faz o que? já pega aí imediatamente o ônibus que fica ali na frente então aí na estação da Pavuna tem essa alternativa pro passageiro eu te falo mas em outros locais a gente sabe que não é assim o povo já sabendo da realidade do trem é o seguinte se tem que chegar com uma hora de antecedência já sai com duas ó, Vila Rosalinha agora já Vila Rosalinha aí coisa boa demais o Peppa Peppa é de São João de Miriti bolhas filme Peppa arrebenta né arrebenta só material de primeira pensa você se sente no aquário é porque é azul não, não é porque tem bolha é, vamos com tudo prestação de serviço 7 horas e 18 minutos a gente mostrando tudo pra você olha hashtag BGMA RJ 21 9 6974 3884 gravou um vídeo tirou uma foto tem uma dúvida uma sugestão manda pra gente agora o assunto é a perseguição que aconteceu na Via Dutra gente, de verdade uma confusão danada um bandido em fuga não parou na Blitz atropelou 4 pessoas que estavam num ponto de ônibus inclusive uma delas morreu quem vai trazer todos os detalhes desse caso é a nossa Aline Pacheco que vem chegando com a gente Aline, bom dia bom trabalho pra você também é impressionante a quantidade de armas e drogas que estavam nesse veículo não é isso? Oi Vaguinho bom dia pra todo mundo chega a ser absurdo né 27 pistolas 6 fuzis e aí muita munição 350 quilos de droga mas o mais impressionante é que esses dois homens que foram presos quando se depararam lá com a polícia pensaram só no dinheiro que eles deixariam de receber 8 mil reais pra trazer essa carga toda do sul aqui pro Rio de Janeiro e aí nessa fuga absurda eles acabaram tirando a vida de uma pessoa mandando 3 pessoas pro hospital uma delas em estado grave teve que passar por uma cirurgia quer dizer muita inconsequência e agora não vão responder não só pelo crime de estar com essas armas e as drogas mas também por homicídio já que uma pessoa morreu e outras ficaram feridas a gente daqui a pouquinho vai conversar com a polícia rodoviária federal que mostrou todo o armamento apreendido é uma grande baixa pra criminalidade mas a pergunta que fica é que culpa tinham essas pessoas estavam em um ponto de ônibus tentando voltar pra casa Vaguinho não tinham nada a ver com a história está explicado porque eles não pararam olha a quantidade de arma que estava dentro do carro aí você viu o que a Aline falou estavam preocupados com 8 mil que eles iam receber para ser a mula desse negócio todo para levar isso tudo para alguém tem que parabenizar a PRF a CORE na verdade essa união essa força essa soma de forças das polícias tem dado resultado só fico triste porque por conta de 8 mil reais a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história foi tirada é isso que nos entristece se apenas eles se dessem mal jogo jogado tá aí tem que pensar o seguinte o prejuízo para a vagabundade foi alto foi alto mas para a família dessa pessoa que perdeu a vida também então é isso que nos entristece mas não pode deixar de parabenizar a PRF e a polícia civil que estão fazendo a diferença olha vamos fazer o seguinte 7 horas e 22 minutos agora vamos com o Fabinho que vai falar de uma tragédia que aconteceu no Chapadão gente a morte de um menino de 3 anos o Cainan morreu em um incêndio Fabinho bom dia bom trabalho para você meu querido é importante também já que isso aconteceu falar dos cuidados para evitar uma tragédia dessa conta para o povo o que foi que aconteceu muito triste né irmão exatamente Vaguinho muito bom dia para você bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral amanhã aconteceu na última segunda-feira o Cainan Miguel o pai de Oliveira de 3 anos de idade acabou sendo cuidado deixado a mãe dele foi para a igreja de acordo com as informações e deixou ele para ser cuidado pelo vizinho e foi justamente com a esposa desse vizinho para a igreja só que aí que é na casa de baixo só que aí de acordo com testemunhas ele teria voltado em casa para buscar um biscoito e o vizinho demorou achou estranho a demora dele quando subiu viu o corpo do menino carbonizado do lado de uma cama foi então que os bombeiros foram acionados e quando chegou no local não havia mais chamas no apartamento ali no cômodo onde o Cainan foi encontrado o menino de 3 anos de idade ele acabou morrendo não resistindo aos ferimentos e aí começou a investigação a polícia segue investigando esse caso o que poderia ter motivado o que poderia ter causado esse incêndio e o vizinho até agora não foi encontrado a mãe do Cainan inclusive quando chegou em casa viu toda aquela cena acabou tendo que deixar o local às pressas a comunidade às pressas porque estava sendo ameaçada justamente pelos moradores ali da região por ter deixado o menino sozinho sem a presença da mãe porque ela teria deixado com o vizinho vale ressaltar também que a polícia segue investigando não só o que aconteceu como também onde está o vizinho que teria que estar responsável pela criança naquele momento daqui a pouquinho a gente está aqui num local no sítio do bombeiro onde a gente vai falar a respeito de prevenções de acidentes domésticos que infelizmente é uma das principais causas da morte de crianças de 0 a 14 anos de idade não só com quedas como também acidentes com queimaduras também sufocamento afogamento entre outros tipos de acidentes a gente vai aqui conversar justamente com o pessoal aqui do corpo de bombeiros para dizer e também ensinar para a gente métodos para tentar evitar esses acidentes ou saber como socorrer essas crianças na hora que encontrar alguma vítima de algum tipo de acidente doméstico daqui a pouco a gente volta então no balanço geral para falar mais sobre essas informações Vaguinho é dicas importantes né meu Deus do céu uma criança de 3 anos gente com criança de 3 anos todo cuidado é pouco de 3 anos não né de todas as idades eu acho que se você pode dê toda atenção cuide o tempo inteiro fique de olho as coisas hoje já estão tão difíceis você cuidar educar o seu filho hoje está muito difícil com tudo que está acontecendo é violência você não sabe mais o que é certo o que é errado né olha isso lindo 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 meu Deus do céu daqui a pouco então o Fábio Peixoto volta com a gente com essas dicas importantes e a gente vai seguindo 7 horas e 25 minutos da notícia como dizia meu velho pai Lívia Mendonça notícia em primeira perna não gente não é brincadeira não um ladrão furtou objetos de valor de uma concessionária de veículos Lívia Mendonça só que é uma coisa um pouco diferente parece que o cara foi de muleta e só tinha uma perna ladrão né tem ladrão de tudo qualquer tipo e as câmeras de segurança flagraram tudo pra comprovar aí pra você tá o crime foi na rua comandante Barreira no bairro Porto Velho em São Gonçalo reparou tá lá na muleta né as imagens o bandido tem uma das pernas não tem uma das pernas e parece ali né em frente a loja ele observa reparou ali um momento que ele vai de um lado pro outro ele fica observando a movimentação já pulou reparou ali já já pulou a perna que eu não faço que as duas é e aí ó e aí conseguiu ali ter o acesso a concessionária ele tava lá com a muleta dele e aí depois vai pulando mesmo o vaguinho pra conseguir o objetivo olha ali vai de novo ó a agilidade hein pra que que virou ladrão podia ir pra para a olimpíada ó lá rapaz o bicho tem mais pique que eu pois é mas tá certo não o problema aí conseguiu chegar ele deixou a concessionária ele conseguiu sim como é que ele ah lá ó foi sem a muleta é fácil de confiar porque não dá pra passar a perna só tem uma ah lá meu pai era rapaz ele brincava com isso né era um cara divertido demais mas olha você imagina se ele visse ele ia ficar perto da vida porque ele falava vaguinho eu não consigo fazer exercício nenhum ele ia falar com propriedade né a respeito aí olha essa outra imagem aí a gente vai reparar que o suspeito né vamos botar suspeito ele fica ali ele fica ali circulando entre os carros da concessionária buscando né algum objeto de valor tá e aí tem o escritório certo vaguinho o que que ele vai fazer ele vai jogar gente a muleta a gente tava na dúvida cadê a muleta apareceu a muleta de novo quem que passou a muleta pra ele a muleta ele vai jogar a muleta viu o que ele fez na porta oliva me adorou se alguém perguntar pra ele assim como é que você leva a vida ele fala dando meus é meu filho a gente tá rindo mas olha o que que ele fez tá bom ele foi lá gente só que ele pra contar isso que é vaguinho nem tudo é festa se deu mal ele machucou gente a mão com vidro tá mas mesmo assim ele consegue terminar o que começou de acordo com o dono do estabelecimento a gente já entrou em contato né obviamente o criminoso conseguiu levar um notebook avaliado em dois mil reais é isso aí ó ó a imagem dele mais perto agora essa outra câmera ali de segurança consegue flagrar pois é meu filho é isso que aconteceu se você viu esse homem o Rio de Janeiro tá perdido é uma identificação fácil é meu filho olha essa imagem aí que a gente mostrou depois olha o prejuízo sabe vaguinho a gente tá brincando aqui entendeu mas olha a cara de pau desse cara sim olha o que que ele conseguiu fazer olha o prejuízo que ele deu não só o notebook de dois mil reais não mas o prejuízo daqueles pra pessoa que paga as contas com muito cuidado tá fazendo coisa errada independentemente de qualquer coisa a gente leva na brincadeira porque é difícil de acreditar pô tá tudo tão difícil pagar funcionário arcar com as coisas aí as pessoas se aproveitam e vou te falar não pode dar uma brecha o povo quer sair ganhando sempre é isso infelizmente tá aí temos flagrante vamos lá helicóptero ao vivo vamos lá gente olha só isso avenida brasil entrada de deodoro é isso? olha só a situação bem ali na altura de deodoro sentido centro da cidade tá a gente tá vendo aí um dos carros que se envolveu envolveram nesse acidente mas tem olha esse carro aí olha esse outro veículo gente a mão ali na cabeça do rapaz de mochila prejuízo é isso que a gente tá falando tá vendo? é isso que a gente tá falando olha só as pessoas batalham pra ter suas coisas aí acontece um negócio desse fica triste aí vem outro aproveita de madrugada dando o seu jeito pra poder voltar e roubar as coisas mas vou te falar dá jeitinho pra fazer coisa errada o povo consegue é uma agilidade nisso você viu a agilidade ali do rapaz aí essa imagem aí gente tranquiliza a gente um pouquinho pelo seguinte me parece que são três pessoas que estão ali certo? e são três carros que se envolveram nesse acidente acredito eu que sejam os três motoristas as três pessoas que estavam dentro desses veículos estão conversando ali agora então não me parece ter sido nada grave além do prejuízo material mais um veículo são três veículos envolvidos nesse acidente olha a pancada não foi fraca não porque chegou a capotar a frente do carro mas a pessoa não está ali dentro do carro graças a Deus o importante é a vida apresar pela vida sempre a gente sempre tem que ter esse cuidado mais uma pessoa parou ali agora o carro branco talvez pra ajudar alguém chamou ou algum conhecido parente de alguém amigo enfim parou ali pra pra tentar auxiliar ou ajudar viu conhecido imagina tá passando um lugar e você vê um conhecido você vai parar pra querer dar um auxílio o prejuízo maior esse carro que capotou ali mesmo esse foi o prejuízo maior agora sim a gente está falando da Avenida Brasil que é uma via extremamente movimentada quando acontece qualquer coisa dá aquela embolada no trânsito graças a Deus aparentemente nenhuma vítima mas aconteceu ainda agora olha só é pois é tem que sinalizar a gente está na dúvida tem um triângulo a gente está na dúvida se aquele carro da frente também está nesse acidente a gente está nessa dúvida aqui vamos ver nossa equipe aproximar mas ali porque estava com o porta-malas aberto aí nós ficamos naquela dúvida mas será que tem não mas de repente abriu ali só pra ajudar às vezes ele botou o triângulo foi isso acredito que tenha sido isso sim esses dois veículos aí pararam pra ajudar pra dar um auxílio os outros dois carros os dois motoristas que acabaram se envolvendo nesse acidente são esses dois veículos que vocês estão acompanhando aqui agora tá a gente tem uma informação agora Vaguinho que tem uma situação na Washington Luiz uma carreta enguiçada na Washington Luiz na altura do trevo das missões que tá um nó lá no trânsito também então a gente tá aí na Avenida Brasil mostrando né esse acidente que aconteceu vou mais de mais ampla a nossa equipe aérea pra mostrar o reflexo disso no trânsito ali na altura de realengo né já é muito grande agora até porque o acidente aconteceu no sentido centro da cidade o sentido oposto é a curiosidade não tem jeito né Vaguinho vai passando por ali aí a pessoa para pra dar aquela checada ver o que aconteceu e tudo mais esse trânsito complicado aí é sentido centro da cidade mas reforço também Washington Luiz trevo das missões tem uma carreta enguiçada por lá já já o nosso helicóptero direciona pro local e a gente mostra ao vivo olha o reflexo Lívia tudo parado vamos ter paciência daqui a pouquinho a gente não viu nenhuma equipe chegando ali pra retirada dos carros envolvidos nesse acidente a gente vai estar monitorando tudo e informando você que tá em casa olha moradores do Chapadão protestaram depois de que uma mulher morreu atropelada por uma viatura da polícia militar isso foi durante um confronto com um traficante Leonardo A que acompanhou vamos ver pelo helicóptero da Record TV as imagens do protesto no entorno da comunidade do Chapadão em Anchieta da zona norte do Rio moradores pediam justiça pela morte de Maria dos Santos e Silva de 58 anos mais conhecida como Zezé ela foi atropelada por uma viatura da polícia militar durante um intenso confronto com traficantes da região a vítima chegou a ser socorrida por PMs e levada para a unidade de pronto atendimento Juscelino Kubitschek em Nilópolis na Baixada Fluminense mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morta ao local de acordo com familiares Maria tinha saído de casa para ir na padaria quando o confronto entre traficantes e policiais militares começou no meio da rua assustada ela entrou em pânico e tentou atravessar a via para se proteger dos tiros nesse momento a viatura da PM fez uma manobra brusca no local e acabou atropelando a vítima o carro da polícia também acertou esse veículo que estava estacionado no local a região onde aconteceu o acidente é dominada pelo tráfico de drogas na maioria das ruas barricadas foram colocadas para tentar atrapalhar a movimentação de policiais militares durante patrulhamento e operações em nota a polícia militar informou que os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro Paiol de Pólvora em Nilópolis quando foram atacados por traficantes armados entre o município da Baixada Fluminense e o bairro de Anchieta durante a ação além do atropelamento da moradora dois criminosos foram presos e um revólver apreendido o caso foi registrado na delegacia de Nilópolis como homicídio culposo ou seja quando não há a intenção de matar familiares da vítima vão até um instituto médico legal de Nova Iguaçu para liberar o corpo e tratar do sepultamento que ainda não tem local definido uma briga em um bar terminou em tragédia em Padre Miguel Zona Oeste do Rio motorista de aplicativo foi encontrado morto numa comunidade às margens da Avenida Brasil a polícia está investigando se traficantes ou milicianos estão envolvidos no crime Denis Queiroz na tela do balanço O vídeo gravado depois de uma partida entre amigos revela uma grande paixão de Charles o futebol sou grupo sou amigo sou da rapaziada Charles Alves de 30 anos era motorista de aplicativo e pai de um adolescente de 12 Charles foi encontrado morto com um tiro no rosto logo após uma confusão neste bar no IML o pai da vítima fez um desabafo O Charles se divertia com amigos aqui no Ponte Chique região boêmia de Padre Miguel na zona oeste do Rio de Janeiro segundo testemunhas o local aqui durante os fins de semana fica muito lotado vários barzinhos como o que ele estava costumam colocar mesas e cadeiras no asfalto que atrapalha bastante o trânsito foi quando o Charles que estava com um grupo de amigos não gostou que um homem que também estava em um outro grupo colocou um balde de vodka na mesa em que ele estava começou então uma briga uma confusão generalizada até as pessoas que não tinham nada a ver com a história acabaram sendo agredidas segundo ainda as testemunhas o Charles tentou apaziguar tentou acabar com a briga mas não conseguiu os amigos que estavam com ele saíram rapidamente aqui do local e acabaram levando a melhor mas a vítima o motorista de aplicativo foi colocado num carro por homens que segundo as testemunhas fazem parte da milícia aqui da região e depois disso desapareceu para a polícia o motivo do crime ainda é um mistério os investigadores fizeram a perícia no local e vasculharam a região na tentativa de esclarecer várias dúvidas o motorista teria sido morto por milicianos por traficantes ou pela narcomilícia quem convivia com Charles garante que ele não tinha inimigos todos os frequentadores do bar são unânimes em afirmar que o Charles tentou o tempo todo apartar a briga ele foi sequestrado por criminosos depois que a confusão já havia terminado e ele foi buscar o carro dele onde ele havia estacionado o corpo do motorista de aplicativo foi encontrado na comunidade da Metral que faz parte da Vila Kennedy um dos redutos de traficantes mais violentos da zona oeste do Rio de Janeiro o mais curioso é que o veículo do motorista de aplicativo foi deixado próximo ao bar segundo a polícia os criminosos arrombaram o carro e roubaram o celular e a chave do veículo um amigo de Charles que também estava na confusão foi trazido aqui para a região mas conseguiu sobreviver segundo a polícia ele apoiou bastante dos criminosos está com problemas de memória e não consegue lembrar exatamente o que aconteceu ele era querido por todos por todos nem eu mesmo sabia com tanta gente que apareceu a casa ficou super lotada um rapaz super querido trabalhador amigo de todos não se metia em coisa errada não era viciado um lutador de jiu-jitsu que é amigo de Charles se recupera das agressões ele não corre risco de morrer e deve ser chamado para prestar depoimento assim que estiver em melhores condições físicas e psicológicas ainda segundo os moradores as confusões por aqui já viraram rotina elas acontecem quase sempre nos fins de semana num período de um ano ao menos três mortes aconteceram depois de brigas dentro de bares aqui da região todas continuam impunes agora a delegacia de homicídios da capital está investigando a morte do motorista de aplicativo os agentes estão em busca de imagens de câmeras de vigilância que revelem quem são os autores do crime também estão ouvindo testemunhas que possam ajudar na investigação os moradores evitam falar sobre o homicídio e pedem mais atenção das autoridades na hora de organizar a confusão na área em que os bares funcionam final de semana eu não fico aqui ah, então por conta do barulho a senhora nem fica em casa não, final de semana não muita confusão briga é tiro enfim muita coisa que a gente não pode nem falar muito porque pode nos complicar também nós aqui estamos infelizmente estamos abandonados agora o que a família de Charles mais quer é que o caso seja esclarecido e que os culpados sejam punidos para aliviar a dor que estão sentindo é, a família agora só espera por justiça por justiça olha, imagens ao vivo do helicóptero da Recona TV que já chegou no Washington Luís não é isso, Lígia? é, bem ali no final Vaguinho já acessando a Avenida Brasil por essa imagem aí dá para a gente localizar bem o nosso telespectador também essa carreta aí enguiçada né mas não estava a gente pensou que estava afetando muito o trânsito está afetando obviamente uma imagem mais ampla para a gente ver ali é, está afetando sim é, está porque logo depois daquela bifurcação ali agora é o seguinte você vê né a carreta quebrou ali tinha a mureta ali se fosse um pouquinho mais para frente ele teria conseguido pelo menos colocar a carreta em cima ali da calça que não deu certo olha a linha vermelha aí é bom a gente mostrar a linha vermelha que pode ser uma alternativa né que também não está boa também não está boa mas olha só é assim a gente estava achando que estava bem retiro o que eu falei porque realmente a imagem ampla e a gente vê que o trânsito ao Morte do Tom Luiz está complicado o processo a linha vermelha também já está complicado mas está melhor fluindo melhor agora pode ser uma boa alternativa muita gente cheirando em Caxias ele está todo embolado porque já é um trânsito já é carregado a gente sabe disso nessa hora da manhã agora é o seguinte Lívia você está vendo que o trânsito está encafifado no outro sentido também sim está vendo o trânsito está parado nos dois sentidos tem que se entender o porquê tudo bem grande movimentação ali tem a carreta no sentido centro geralmente a movimentação na direção Rio é sentido Avenida Brasil ali no sentido centro a gente sabe que tem aquela carreta ali que acaba tumultuando porque fica só uma faixa para passar e aí começa a tumultuar bastante o trânsito por ali e aí o sentido oposto você vê que é lá na frente só que tem aquele ponto de retenção é alguns pontos de retenção que tem aí na Washington Luiz sentido oposto sentido baixada agora sentido centro do Rio de Janeiro a linha vermelha é bom a gente mostrar aqui agora nessa imagem olha só está vendo esse viaduto é a linha vermelha e aí a gente segue pela linha vermelha trânsito fluindo melhor não chega tem muitos carros muitos carros mas sem aquele engarrafamento tenso intenso também como está agora aí na Avenida Brasil trevo das missões só para a gente localizar quem pega ali a entrada da linha vermelha ele acha até que está 100% liberado você vê que a entrada ali que geralmente está engarrafada está com um trânsito bacana mesmo então é isso e aí a gente vai chegar até a carreta para a gente mostrar ali que é o principal problema mesmo por conta ali da carreta bem o acesso já quase ali à Avenida Brasil que acaba tumultuando passou olha bem o acesso é bem o acesso passou onde a carreta está olha só aí flui porque só tem uma faixa só fica uma via liberada para passar ali naquela região coitado do rapaz de uma polícia também nem tem culpa mas ainda está no canto é isso graças a Deus é um pouco mais de tranquilidade pelo menos olha a polícia prendeu o gerente do tráfico de drogas da comunidade Castelar em Belfor Roxo ele teria sido mandante da tortura e morte daquelas três crianças que desapareceram o Lucas o Alexandre e o Fernando Henrique a gente vem acompanhando esse caso desde o início acompanhando o trabalho da polícia é queima de arquivo por parte do tráfico uma confusão danada mas a policiada segue trabalhando Felipe Batista fez uma reportagem dá só uma olhada Vitor Hugo dos Santos o VT chegou em silêncio à divisão de homicídios da Baixada Fluminense o suspeito não resistiu à prisão quando os policiais chegaram até este local onde ele estava escondido em Cabo Frio na região dos Lagos a polícia civil trata Vitor Hugo como peça-chave para solucionar o caso envolvendo o sumiço e a morte dos meninos o nome dele já aparecia neste cartaz divulgado pelo Disque Denúncia em julho deste ano de acordo com as denúncias Vitinho VT era gerente do tráfico de drogas na comunidade do Castelar em Belfor Roxo segundo as investigações da polícia civil tudo leva a crer que o suspeito foi não só o mandante do crime mas também teria participado do sumiço tortura e assassinato das crianças em Cabo Frio ele fugia inclusive do próprio tráfico de drogas depois que a alta cúpula da facção teria ficado irritada com o caso brutal envolvendo os meninos a polícia suspeita de pelo menos 10 execuções a mando do tribunal do tráfico seriam criminosos envolvidos no caso ou que omitiram informações aos chefes da maior facção do Rio de Janeiro Willer Castro da Silva o estala suspeito de dividir as funções de gerência do tráfico com Vitinho e de ter participado do assassinato das crianças foi um dos mortos recentemente os primos Lucas e Alexandre da Silva de 8 e 10 anos e o amigo deles Fernando Henrique Ribeiro de 12 sumiram no dia 27 de dezembro do ano passado eles tinham saído para jogar bola e não voltaram mais A investigação aponta que eles foram raptados por causa do furto de um passarinho Essas imagens encontradas pelo Ministério Público divulgadas em março deste ano mostram as crianças passando por uma rua do bairro vizinho de onde sumiram no dia do desaparecimento Desde então pressionada a Polícia Civil intensificou a investigação e fez uma série de operações envolvendo o caso No fim de julho usaram até mergulhadores para fazer buscas neste rio de Belfor Roxo onde os corpos dos meninos podem ter sido jogados Uma ossada chegou a ser encontrada mas o laudo indicou que os ossos eram de animais Preso nesta terça-feira Vitor Hugo dos Santos também é acusado de participar da tortura de um homem apontado injustamente de estar envolvido no desaparecimento dos meninos Ele era inocente e foi espancado a mando dos traficantes em janeiro deste ano Outras nove pessoas também são acusadas do crime Quero parabenizar o doutor Uriel e toda a sua tiragem que vem trabalhando bastante Ah, Vaguinho, está demorando Gente, se vocês souberem a quantidade de casos que cai para a DHBF resolver não são poucos Então vai trabalhando do jeito que dá e vai dando resposta É isso que a família espera que seja feita justiça Então mandar um abraço para todos esses policiais que estão aí caindo para dentro deles Agora Ih, olha ele aí Sete horas e cinquenta minutos O escrachinha apareceu Está aí uma mensagem subliminar na tela Esse aí foi preso Tu viu que o estala hein? O outro Estala Estalaram ele Pá, quebraram Passaram o rodo Esse aí foi preso E aí quando a polícia aprende uma forma de homenagear e parabenizar o trabalho da polícia Ele está de cabeça baixa Será que está pensando na vida? Será que valeu a pena? Valeu ou não valeu? E aí O que é bom? O que é ruim? Ou ficou triste? Olha lá Está com cara de que ligaram o bluetooth Olha lá Vamos fazer o seguinte O escrachinha apareceu Aqui estou eu E-mail E vai Escra Tá guardado Olha lá Pelo menos esse deu sorte que a rapaziada estava passando o cerol Negócio de queimar de aqui para não deixar porque se cair na mão da galera lá vai ficar ruim Então vamos com tudo Prestação de serviço no balanço geral amanhã Pense numa pessoa que vai ser triatleta Lívia Mendoza Lívia Mendoza já correu correu está aqui com eu Só quero rimar Agora estou rimando tudo E para falar do tempo Porque mudou você já sabe disso Ah está com preguiça já sei É um dia preguiçoso mesmo É verdade Manda uma olhadinha na janela Ah não quer sair da cama não Não tem problema Mas liga a TV pelo menos para dar uma força para os amigos Olha o céu anuviado Você está ouvindo a gente porque está assistindo É verdade Não está falando com quem não está assistindo Tem razão Tem razão Lívia Mendoza está que está Eu não posso dar uma módia que a Lívia Mendoza é mais forte que eu É mas está ficando gostosinha esse jornal É assim gente É naturalidade É verdade É o povo Aí ó Vaguinho O povo está vendo aí que tem essa nuvem pelo céu do Rio de Janeiro A quarta-feira já começou chuvosa Está chovendo aí na sua casa A gente quer saber como é que está o tempo por aí E aí Vaguinho já está se programando para sexta para sábado para domingo É vai ser fim de semana né É né Até sexta vai ficar assim Chuvendo já estou chuvendo É pode chover assim a qualquer hora do dia né Vamos mostrar aqui nosso telão Vamos lá a gente tem a previsão aqui para você e tem ó Ó o background Background é papel de parede eu acho Fundo É isso É fundo Fundo Linguinho Depois eu olho o background aí Ó vamos lá Hoje o máximo de 23 a mínima de 19 Amanhã e na sexta-feira bem semelhante à situação ou seja pode chover a qualquer hora do dia Mas aí tem aqui para alegrar o dia tem o Tem nós É animação informação na sua telinha é só você ligar a TV e tomar um café junto com a gente de preferência se puder mandar para a gente também porque aqui o negócio está meio frágil Não tem café não Está certo O Linguinho já foi já foi arrumar o peixe Foi lá Aqui é o seguinte Todo mundo resolve É às 7 horas e 53 minutos Olha Participa com a gente Hashtag BGMARJ 2196974 3884 Tem jornal até as 8h30 Para você que já está aí com a gente há um tempo Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência Para você que está chegando agora Seja bem-vindo Vamos juntinhos até as 8h30 Olha Vai ser enterrado hoje no cemitério de Inhauma o corpo do menino Cainã de apenas 3 anos Cainã morreu num incêndio dentro de casa na comunidade do Chapadão Zona Norte do Rio A mãe dele é alvo de acusações de negligência e está sofrendo ameaças Aline Pachou Você fala as coisas porque eu estou cantando várias ameaças Sendo que eu não aqui meu filho não tenho ido de casa Sendo que eu não aqui meu filho não tenho ido de casa sozinha O vizinho que chamou meu filho na hora para ver televisão O desabafo doloroso da Simone de 20 anos tem destino certo É uma resposta direta para as pessoas que a estão julgando e acusando da morte do próprio filho Cainã Miguel Paiva de 3 anos E foi na igreja que ela recebeu a notícia da tragédia pelo próprio vizinho que já estava mais sendo horrível Henrique teria dado três versões diferentes sobre o motivo de ter saído da casa dele e ter subido até a casa da Simone que morava no andar de cima Primeiro me encontrou uma afirmação dizendo que subiu com meu filho para pegar biscoito e desceu com meu filho Depois ele fez contato para mim na hora de desespero que depois que eu encontrei meu filho aqui no estado ele chegou em cima de mim e falou que meu filho subiu sozinho e ficou esperando meu filho na escada As paredes da cozinha ficaram chamuscadas mas assim que ela chegou ao quarto totalmente destruído pelas chamas onde Miguel já estava morto Simone notou que os móveis não estavam no lugar onde ficavam A cama estava mexida e é como é uma cama de boxe não tem como entrar por baixo da cama e meu filho estava no canto da cama e ninguém estava achando o corpo do meu filho na hora Ela disse que como a casa fica dentro da comunidade do Chapadão só o Rabecão entrou para retirar o corpo nenhuma perícia foi feita no local parentes foram ao IML tentar saber a causa da morte do menino porque desconfiam que ele já poderia estar morto antes do incêndio começar Simone recebeu tantas ameaças inclusive pelas redes sociais que ela teve que deixar a casa dela e vir se esconder na casa de parentes mas ainda assim ela não se sente segura e espera que a investigação policial encontre o verdadeiro culpado pela morte do filho dela Simone também usou as redes sociais para se defender das acusações a mãe dela parentes e amigos estão dando apoio a jovem e também cobram respostas da polícia eu sinto mãe na minha cabeça eu quero justiça conta ele porque na minha cabeça não tira nada que foi ele que fez isso com meu filho olha em nota a polícia civil disse que a investigação está em andamento para esclarecer as causas do incêndio e todos os fatos não há informações sobre o paradeiro do vizinho acusado pela mãe na reportagem a gente vai acompanhar esse caso bem de perto lógico nada justifica as ameaças a mãe mas a mãe é difícil mas tem que cuidar ainda mais de uma criança tão pequena por isso que a gente fala sempre é importante você estar de olho o tempo inteiro a gente sabe que nem sempre isso é possível mas é o que a mãe geralmente costuma fazer tem que fazer olha o repórter Fabio Peixoto volta com algumas dicas para evitar que fatalidades como essa aconteçam Fabinho incêndio é sempre muito perigoso ainda mais para a criança que não tem noção desse perigo não é isso? Exatamente Vaguinho a gente sempre é bom lembrar que criança e fogo não combinam e até justamente por causa disso que acontecem esses acidentes domésticos e não é só acidente doméstico com fogo tem também queda choque sufocamento entre outros eu vou conversar agora com Wesley Pinheiro que é instrutor justamente para ensinar para a gente técnicas para evitar não só esses incêndios esses acidentes domésticos em geral mas também como faz para ter o salvamento caso isso aconteça a gente está aqui com um circuito Vaguinho com vários tipos de acidentes e o Wesley está liberado agora para mostrar para a gente como é que faz para acabar com esses incêndios e também para resgatar essas vítimas bom dia bom dia perfeito vamos lá então aqui um caso comum é o botijão de gás botijão de gás vazando ou incendiando panelas também pegando fogo no caso aqui do vazamento o correto é tirar o botijão de casa e vazar para o lado de fora de casa mas caso não tenha controle é só fechar esse clique eu venho aqui abaixado eu posso fechar com o dedo ou posso fechar o clique fechei com o dedo fechei o clique e acabou o fogo caso de fogo de panela eu uso a própria tampa da panela para me proteger e venho abafo o fogo e caso eu tenha um pano não molhado úmido posso ter um pano úmido bem torcido um pano seco um pano úmido eu venho por cima e apago o fogo certo? então esse é o caso aqui no caso dos outros circuitos nós temos que ter conhecimento dos extintores como esse aqui um incêndio tipo classe A que é madeira classe B que são os líquidos e gases e aqui caso a gente tenha uma vítima de choque elétrico não coloque a mão na vítima procure o disjuntor no quadro de distribuição para desligar o circuito elétrico e se possível pegue o material não condutor para poder tirar ou afastar o fio da vítima correto? caso tenhamos uma vítima de queda o cenário já vai dizer para a gente tem escada tem alguma coisa a pessoa estava trocando uma lâmpada fazendo manutenção no ventilador então o cenário já me diz eu não toco na vítima eu chamo imediatamente o socorro externo corpo de bombeiros 193 vítima de queda vítima de trauma a gente procura não evitar a gente avalia o sinais vitais uma grande coisa que acontece também é engasgo então nesse momento a gente faz a manobra de Heimler se a gente localiza faz o ponto exato faz as compressões abdominais para a pessoa poder expelir o objeto que está asfixiando ela tá certo tá vendo Vaguinho então são várias técnicas que são possíveis ser feitas para pessoas como a gente que não tem esse treinamento exato vou até pedir para o Wesley para falar a respeito é isso que qualquer pessoa pode fazer fazendo esse treinamento correto e é claro se a pessoa estiver com o psicológico abalado é sempre bom pedir e chamar o corpo de bombeiros exatamente quando a gente tem um socorro quando tem um socorrista apenas a gente deve chamar o bombeiro imediatamente com duas pessoas um faz atendimento outro faz o acionamento tá certo então o circuito a gente aprendeu um pouquinho como é que previne também como é que a gente pode fazer caso haja algum acidente doméstico que infelizmente acaba matando muitas crianças não só no Rio de Janeiro como no Brasil Vaguinho dicas importantíssimas e muita coragem também tem que se manter calmo porque senão não consegue resolver o problema Fabinho daqui a pouco volta com a gente agradeço o carinho e a disponibilidade de todos olha um bandido em fuga atropelou quatro pessoas que estavam em um ponto de um ônibus na Via Dutra ali na altura de Seropédica uma vítima morreu na hora os criminosos estavam trazendo um carregamento pesado de drogas e armas do sul do país para as comunidades aqui do Rio gente vocês teram noção eram quase 30 pistolas 6 fuzins mais de 300 quilos da erva do capiroto está explicado porque eles não queriam parar ali na Blitz Felipe Figueira fez a reportagem vai vendo o carregamento estava a caminho do Rio de Janeiro mas uma ação integrada das polícias civil e rodoviária federal impediu que 27 pistolas de fabricação argentina 6 fuzis de origens americana e alemã munições carregadores e 350 quilos de maconha chegassem ao destino desejado por criminosos cariocas todo o material estava neste veículo utilitário que foi interceptado na rodovia presidente Dutra essa grande apreensão ela é fruto de um trabalho conjunto que vem sendo realizado pela polícia rodoviária federal nossa área de inteligência e o CORE da polícia civil do estado do Rio de Janeiro esse trabalho vem sendo feito de forma duradoura trazendo resultados positivos para a população do estado segundo a polícia o motorista do veículo desrespeitou a ordem de parada e na tentativa de fuga atropelou quatro pessoas que estavam em um ponto de ônibus na altura de seropédica um homem morreu no local as outras três vítimas foram socorridas e levadas para o hospital da posse em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense duas em estado grave um segundo carro que fazia escolta do carregamento foi localizado e o motorista dele também foi preso os dois presos responsáveis pelo transporte do carregamento apreendido contaram aos policiais que saíram de Itajaí em Santa Catarina com a missão de entregar todo o carregamento de drogas e armas aqui no Rio de Janeiro e receberiam oito mil reais pelo serviço criminoso ele relatou que trabalhava de Uber perdeu o emprego e acabou aceitando essa promessa do dinheiro e seria oito mil reais que ele receberia com a entrega da mercadoria no balanço da operação um prejuízo milionário para o crime organizado as armas tem origens distintas nós temos pistolas argentinas nós temos fuzis americanos e fuzil da Alemanha fuzil 762 que tem um grande poder de fogo fuzil 556 então com certeza o material tem um valor muito alto no mercado parabéns a PRF de verdade a PRF a Core por tamanha apreensão você vê fuzis esses que tiram armas de pessoas inocentes que ficam na mão dos vagabundos estava indo para a comunidade do Rio ainda pergunta como é que chega está aí vem lá da caixa prego entra lá pelas fronteiras aí vem com mula para cá paga oito mil reais para o cara trazer ainda tirou a vida de uma pessoa hum eu vou te falar parabéns a nossa poliçada prejuizaço para a vagabundagem e que inclusive tem mais informações quem tem mais informações sobre essa grande apreensão é a nossa Aline Pacheco que preju para a vagabundagem Aline que bom né Vaguinho agora a gente estava curioso aqui tentando entender porque a gente estava falando desde o início em dois criminosos sendo que só tinha um motorista conversando com o José L representante da Polícia Rodoviária Federal a gente entendeu um pouquinho melhor bom dia quer dizer que tinha um dirigindo mas o outro era um batedor é geralmente essas quadrilhas de tráfico de armas de drogas costumam utilizar a figura do batedor que é alguém que vem em outro veículo mais à frente para avisar de uma possível fiscalização policial e nesse caso de ontem nessa ocorrência além do indivíduo que foi preso com o veículo que estava transportando as armas os entorpecentes havia também um outro envolvido logo mais adiante ele foi abordado um outro elemento que estava num outro carro que fazia essa função de batedor que ele vem à frente para avisar sobre qualquer possibilidade de fiscalização para que eles tentem chegar com essas cargas a seu destino final né a gente sabe que vai ter uma investigação agora mas chama atenção quando a gente fala de tantas pistolas de origem argentina fuzis de origem alemã e americana a origem da arma a gente sabe mas de onde estavam vindo para onde vem de qualquer forma é muito importante uma baixa como essa para o tráfico de drogas é principalmente além da quantidade de drogas tinha mais de meia tonelada de entorpecente ali é um prejuízo bastante grande mas principalmente o que a gente está sempre de olho é nessa questão do tráfico de armas a gente conseguiu retirar de circulação um carregamento considerável de armas principalmente os fuzis e isso é um golpe bastante importante aqui nessas quadrilhas aqui principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro onde a violência o tráfico de armas tudo isso acaba impactando bastante no nosso dia a dia é possível saber se eles já tinham feito algum outro tipo de carregamento como esse? é, inicialmente eles negaram qualquer tipo de situação anterior eles disseram que era a primeira vez um deles ali o motorista falou que trabalhava com transporte por aplicativo uma série de coisas bastante comum no dia a dia a gente vê esse tipo de situação a polícia civil a CORE que também participou conosco dessa ação vai investigar agora fica a cargo deles essa investigação durante o inquérito policial é claro que o desfecho é bom de você ter essa baixa do tráfico de drogas mas a gente também acaba lamentando a morte desse senhor que estava no ponto de ônibus e de outras pessoas feridas a inconsequência de uma pessoa que foge de uma blitz pode acabar causando isso e até sendo mais um crime que vai ser colocado nas costas deles é, infelizmente nesse caso de ontem acabou vitimando algumas pessoas que estavam no ponto de ônibus e lamentavelmente aconteceu essa situação é muito comum às vezes em situações dessas de tráfico eles fazerem o tal do cavalo doido a gente chama de cavalo doido que é quando o motorista ele vem sem parar vem em alta velocidade e isso às vezes desde a fronteira e infelizmente isso acabou resultando nesse atropelamento ontem ali no ponto de ônibus próximo ao local da ação que a gente estava fazendo essa abordagem muito obrigada pela sua participação parabéns pelo trabalho Vaguinho é isso Aline agradeço José Hélio aí lógico agradecendo ele eu agradeço todos os outros agentes da PRF que fazem a diferença estão fazendo a diferença e arrebentando dando prejuízo nossos sentimentos a família desse senhor que perdeu a vida infelizmente isso aconteceu seria bom se fosse só o prejuízo para a vagabundagem como a Aline falou então um beijo para a família e um beijo para todos os agentes também da Cori que participaram junto com a PRF agora vai investigar de onde veio para onde vai daqui a pouco Aline Pacheco volta com a gente e a gente volta com o nosso xerife do povo que está lá na Penha Circular o João apareceu alguém da Prefeitura está aberto apareceu alguém da Prefeitura aí já não nada Vaguinho até agora nada ninguém apareceu por aqui ninguém retornou as ligações da nossa produção agora não sou eu nem a nossa equipe que vai ficar chateado não quem vai ficar chateado são os moradores os eleitores aqui da Penha Circular as pessoas que passam por aqui todos os dias e se deparam com esse problema e olha só que detalhe interessante aqui na tampa está escrito que é galeria de águas pluviais mas olha só o que tem dentro até a boca Vaguinho olha só deu para adivinhar o que é né tem 35 cheiros o melhorzinho é o de é isso aí completamente entupido aqui o seu João Pedro Barrocas é é purinha né purinha gente o João falou não pode o Roberto fica doido quando eu falo merda porque ele acha que eu vou falar merda mas não posso falar não é é só M olha lá águas pluviais agora o João levantou a tampa aí seria bom a prefeitura correr para ir porque o negócio está ficando além de preocupante perigoso fedido né olha lá coitado do João nosso xerife do povo tá feia a coisa o João que podia estar sem máscara está usando a máscara porque o negócio está puxado então tem jornal até as 8h30 tem jornal até as 8h30 será que alguém aparece vamos na esperança né o xerife vai continuar lá olha 8h11min troços do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas já chegaram no Rio Anabel Reis está acompanhando de perto né ô Aninha agora é é aguardar a perícia que a perícia seja feita não é isso bom dia Vaguinho bom dia Lívia bom dia a todos aqui pro Rio de Janeiro vieram as partes da fuselagem e também as asas do avião elas vão ser periciadas pelo centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos e fica aqui dentro da prefeitura de aeronáutica que fica na ilha do governador um dos pontos chaves dessa investigação é o parabrisas já que havia uma denúncia anterior feita pelo ministério para o ministério público federal de Goiás de que havia um problema que ele embaçava e prejudicava a visão em pousos e decolagens essa denúncia não foi pra frente porque a empresa aérea na época ela apresentou e mostrou que tinha corrigido o problema mas agora vai ser checado novamente essa denúncia que foi anônima feita para o ministério público outro ponto chave dessa investigação também são os motores um dos motores ele foi encontrado ali enrolado em um cabo de energia elétrica na hélice agora os motores iam para o interior de São Paulo em Sorocaba mas não vão mais a aeronáutica informou que eles vão sair de Caratinga nessa quarta-feira e vão pra Goiânia outra sede do Senipa para ali eles serem também periciados esse avião bimotor ele não contava com uma caixa preta mas foi encontrado um spot geolocalizador e esse spot ele vai ser confrontado com o plano de voo e aí vai ajudar a identificar as causas do acidente porque uma das principais dúvidas é se o piloto já estava àquela altura dos cabos da afiação elétrica ou se ele veio caindo e aí sim vão poder determinar se foi uma falha mecânica ou uma falha humana outros exames complementares também estão estando feitos pela polícia civil de Minas Gerais eles pediram esses exames complementares para saber se o piloto passou mal teve um AVC ou um mal súbito esses exames ficam prontos dentro de 15 dias Vaguinho, Lívia e a gente vai acompanhando tudo de perto Aninha que você tem um dia mais do que abençoar e o piloto perdeu a vida também gente eu vi a declaração da filha na internet foi comovente é muito triste bom, é importante saber o que de fato aconteceu mas o nosso carinho mais uma vez para todos os envolvidos nesse acidente e suas famílias Anabel Reis qualquer coisa volta com a gente porque nossa Lívia Mendonça já está na área com informações importantes sobre o Jacaré e tem gente que perdeu e não viu não acredito imagina a situação você está chegando lá na estação do BRT aí olha só aí tudo bem que era um horário de baixa movimentação que foi durante a noite e aí você se depara com esse Jacaré meu povo em frente à praça do Bandolim moradores ficaram assustados tentaram fazer alguma artimanha para tentar controlar a fera e principalmente não permitir que fosse para a via porque se vai na via movimentada a gente sabe disso pela vida do animal e dos motoristas que podem passar por ali e das pessoas passando ali na calçada desesperadas eu já tinha falado que eu sairia correndo o favorado ligando para o bombeiro ligando para o bombeiro tem que ligar para o bombeiro que imediatamente foi para o local e conseguiu resgatar aí esse animalzinho tá animalzinho eu estou sendo gentil é porque é grande pacacinho agora quer ver nós temos aqui o nosso especialista em assuntos aleatórios nosso Fábio Peixoto que vem completamente compenetrado é nós prometemos que ele voltaria para falar sobre isso o que está acontecendo que tem jacaré para todo lado e você vê que jacaré não anda só na água cuidado Fabi atrás de você você também é verdade é um réptil ele anda não só ali nada como também anda sobre a terra vale ressaltar que eles são animais carnívoros ou seja se alimentam de peixes aves e também mamíferos e eles tem o hábito de de manhã se aquecer e por isso que eles ficam fora da água é muito mais fácil a gente vê um jacaré de manhã ou na parte da tarde próximo ao almoço fora da água e sim à noite é que eles tem hábitos noturnos de caça e sim eles vão para dentro da água tem três jeitos Vaguinho da gente evitar ataques de jacaré se você estiver em frente a um deles e não der tempo de você ligar para o corpo de bombeiros por exemplo você tem que atacar nos olhos do jacaré e depois correr uma outra forma é correr em zig zag e também fazer barulho aquilo que o Vaguinho falou de latir é curioso mas dá certo você se você fizer barulho e correr em zig zag você deixa o jacaré desorientado e uma outra forma caso você esteja na água é você permanecer imóvel não gritar e tentar nadar bem devagarinho para trás para fugir desse jacaré jacaré como eu disse ele se alimenta a gente sabe que a gente está em um período onde há chuva e essa chuva pode acabar inundando esses rios esses lagos e os jacarés acabam nadando e acabam aparecendo até na praia como a gente viu no Recreio dos Bandeirantes há uns 20 dias atrás que deu até aquela confusão onde usaram o jacaré para atacar o outro enfim e entre outros lugares nos habitats por exemplo no Recreio dos Bandeirantes na Barra da Tijuca que são áreas de mangue são áreas de rios são áreas de animais silvestres eles acabam aparecendo e sendo bem assustadores mas eles não costumam atacar assim fácil não a não ser que eles sejam ameaçados de alguma forma então é claro não é bom ficar perto e ligar para o corpo de bombeiros lembrando que jacarés colocam ovos a linhada deles tem de 30 a 60 ovos eles duram 50 anos de idade então são animais incríveis né Vaguinha e Lívia incrível mesmo é você Fábio Peixoto o reino animal aqui na Record vou levantar uma moral para tu que as mulheres falam um gatinho falando de um jacaré Olívia você viu que dá certo então tem que latir correr em zigue-zague e tampar o olho eu ia fazer o estranho tampa o olho corre tchau você está maluco e ficar parado na água vou ficar olhar para ele e falar calma bebê é igual a história do tubarão que tem que ficar fica aparecendo igual aquele seriado se mexe boneca passou e por que o nome é jacaré paguá? é jacaré o pá o pá quer dizer o que você tinha me contado? a água baixa aonde tem água baixa tem jacaré na época da colonização tinham mais jacarés ainda jacaré paguá e aí quando foi dar o nome do local foi justamente por conta disso podia ser jacaré dá com pau vamos com tudo ou só em zigue-zague tá bom vai lá então vamos com tudo oito horas e vinte e seis e voltamos com flagrante na zona oeste é isso ali? quer ver? quer dar uma olhada também? ah então olha aqui comigo vai roda aí a imagem pra você dois homens descem do carro cinza abordam uma vítima que está ali na calçada já vou adiantando o que você vai ver nas imagens aí tá bom? enquanto isso o terceiro segue viagem com o carro cinza repara lá nos detalhes você vai ver que logo na sequência ó seguiu viagem os criminosos gente levam o carro preto detalhe ali na calçada aquele carro preto e obrigam o homem a andar com as mãos pro alto gente isso sem olhar pra trás uma tremenda covardia o carro preto sai né o motorista ali né o boidido pega ali o carro o vagabundo como diz o vaguinho e aí obriga a pessoa a ficar ali com as mãos pro alto depende o vagabundo você aí que gosta isso aconteceu em Curicica tá essa informação se você viu vamos ajudar nas investigações a encontrar esse veículo principalmente vamos atualizar a situação dos três pode ser? vamos atualizar gente Ramal de Belfor Roxo continua com intervalos irregulares ainda às seis e meia da manhã nós começamos o Balanço Geral Manhã contando isso e a situação permanece tá o motivo uma ocorrência no sistema de sinalização que até agora não nos foi explicado que problema seria esse fato é que técnicos da Supervia trabalham pra tentar normalizar a situação que ainda continua caótica pra quem precisa pegar trem aqui no Rio de Janeiro alô meu povo continue ligando a programação da Record TV Rio nosso Balanço Geral Manhã vai ficando por aqui vem agora Fala Brasil 11h50 Tino Júnior Portuguesa e a minha arrebentando no BGT e seis da tarde Hernani Alves e amanhã seis da manhã seis e meia da manhã é porque a gente chega muito cedo a gente vai estar aqui te esperando com certeza tá beijo bom dia pra você muito obrigado uma quarta-feira mais do que abençoada quintou quintou junto com a gente continua ligado que a Record faz tudo com muito carinho pra você tchau beijo